O governo se implementa uma digno remoto com a unidade Cianolo, para o povo e o fulano de outubro de Inanê. Vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador de assuntos sociais, no ministro do desenvolvimento rural, na habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino informa o jornalista Cira e o Palácio Governo de Lê, terça-feira. O governante afirma o processo de levantamento e avaliação do desenho mactarde, para a implementação de uma referência, mas também se atinam a ideia, o governo se implementa uma digno para o povo, que muda uma Cianolo para a comunidade Cira. No Cianolo, se coloca o município Cira, Raneçã, na Tarbora se coloca uma Ruanulo Ressin Limã, Fato Berlio Ruanulo Ressin Limã, Mariana Ruanulo Ressin Limã, no resto se coloca aí aos palos. O processo de levantamento e avaliação do desenho não é tarde para a implementação, mas também se implementa uma Cianolo, se é 25 na Tarbora, se é 25 na Pato Berlio, se é 25 na Pato Berlio Ressin Limã, o resto, se é 20 na Pato Berlio Ressin Limã, e agora o processo de levantamento e avaliação do desenho não é tarde para a implementação do desenho, agora avaliação do desenho e depois, em outubro, se implementa. A Cianolo Ressin Limã é um compromisso com a companhia, quando a Cianolo Ressin Limã não é tarde para o Duração Tarbora, a equilíbrio, assim que é uma Cianolo Ressin Limã, que tem uma lecture com os patiões do desenho, com a comunidade. Agora, o Orçamento Geral de 2015 é uma regração de reabilitação. A Cianolo Ressin Limã também tem uma melhoria da aldeia e com a aldeia. Mas a Cianolo Ressin Limã é um Ministério da Ressin Limã, O processo de tenderização para a construção de uma reféria, ou seja, não há agora a avaliação do que implementa e a fulana autobrutina. Se não há duração de construção de uma dignidade para o povo, o máximo de fulana lima remata, se não há contrato de uma companhia para a obra. No plano e orçamento geral do Estado reuniu o RONULU RECIN LIMANIAN, o governo não tem a orçamento com a reabilitação, não tem que melhorar a aldeia, se não há mais de aldeia. Reportagem de Viva de Carvalho, Televisão Timor Pos.